Olá, tudo bem com você? Meu nome é Isabela Viana e sou artesão do canal Capuchinhos. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa guirlanda de Natal usando crochê e amigurumi. Essa é a terceira parte desse tutorial. Se você ainda não assistiu a primeira e segunda parte, os links estarão disponíveis abaixo na descrição e acima no link. Todas as informações dessa peça, assim como a lista completa de materiais estará disponível lá no blog do canal, que você pode acessar através do link na descrição. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Não se esqueça também de dar o gostei aqui embaixo do vídeo para apoiar o meu trabalho. Para começar, vamos fazer um anel mágico de seis pontos baixos. Terminado o anel, vamos puxar a pontinha solta para fechá-lo. E como essa vai ser uma peça bem pequena, eu utilizarei essa pontinha solta como meu marcador. Então, eu vou puxar a pontinha através da alça da minha agulha. Agora, iremos trabalhar três carreiras de seis pontos cada. Serão três carreiras de um ponto em cada ponto da carreira anterior. Finalizadas as três carreiras, vai ficar desta forma. E agora, iremos trocar de cor. Então, para finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo no último ponto da carreira, afrouxar a linha da agulha, vou cortar o fio, vou vir com a minha agulha no primeiro ponto do interior da peça para fora e vou puxar a alça da agulha para o interior da peça. Desta forma. E agora, vou puxar a pontinha solta para arrematar. Agora, com a cor branca, vamos começar fazendo o nozinho inicial e prender em um lugar qualquer na pecinha que já trabalhamos. Vamos trabalhar com a cor branca agora duas carreiras. Duas carreiras de seis pontos baixos cada, fazendo um ponto em cada ponto da carreira anterior. Agora, iremos trabalhar na cor verde. Novamente, vamos fazer o nozinho inicial e vamos prender em um lugar qualquer na nossa peça. Iremos trabalhar onze carreiras na cor verde. Onze carreiras de seis pontos baixos cada. Todo o braço é trabalhado em seis pontos baixos. No final, vai ficar desta forma. Agora, iremos fechar o topo desta peça. Como ela é bem pequena, bem estreita, eu não coloquei enchimento, mas você pode colocar, vai do seu gosto. Eu não vi necessidade. Então, para fechar, nós vamos olhar por cima e vamos apertar para fechar, desta forma. Vamos atravessar a agulha de um lado até o outro, desta forma. E vamos trabalhar um ponto baixo. Feito o ponto baixo, agora, eu vou fazer mais um ponto baixo. Da mesma forma, atravessando toda a peça, fechando a abertura. E vamos ficar com dois pontos baixos aqui no topo. Para finalizar, eu vou cortar a linha. E vou fazer uma correntinha para arrematar. Vai ficar desta forma, com dois pontinhos ali no topo. Agora, iremos reservar o braço e vamos trabalhar as pernas. Vamos começar fazendo o nozinho inicial na cor marrom para o sapato do elfo. Feito o nozinho inicial, vamos trabalhar cinco correntinhas. Terminada as cinco correntinhas, vamos voltar na segunda a partir da agulha e trabalhar três pontos baixos. Na última correntinha, vamos colocar três pontos baixos dentro do mesmo espaço. Vamos fazer um aumento de três pontos. Terminado o aumento de três pontos, no outro lado da correntinha, vamos trabalhar dois pontos baixos. Agora, no mesmo espaço onde fizemos o primeiro ponto baixo, vamos colocar um aumento. Vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira, para finalizar a volta. Agora, uma correntinha e vamos voltar no mesmo ponto e fazer um aumento. Agora, dois pontos baixos. Agora, vamos trabalhar três aumentos seguidos. Terminados os aumentos, vamos trabalhar agora, dois pontos baixos. E para finalizar a carreira, dois aumentos seguidos. Para finalizar a volta, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Uma correntinha. E na próxima carreira, iremos trabalhar pegando apenas a alcinha de trás do ponto. Olhando por cima, o ponto tem duas alcinhas. Então, vamos inserir a agulha no centro delas e pegar apenas a alcinha de trás. Desta forma. E vamos trabalhar um ponto em cada ponto da carreira anterior, sempre na alcinha de trás. Ao final, teremos um total de 16 pontos baixos. A partir de agora, iremos trabalhar em espiral. Então, vou fazer o primeiro ponto da carreira e colocar um marcador. Em seguida, uma diminuição. Feita a diminuição, um ponto baixo. E novamente, mais uma diminuição. Agora, iremos trabalhar o bico do sapato do elfo e para isso, iremos fazer pontos meio altos. Então, iremos laçar a linha uma vez, inserir no ponto e fazer um ponto meio alto, desta forma. Vamos fazer quatro pontos meio altos dentro do mesmo espaço. Terminados os quatro pontos meio altos, eu vou tirar a linha da alça da agulha, vou voltar no quarto ponto e vou puxar a alça da agulha através deste primeiro ponto meio alto. Desta forma. Desta forma. Agora, uma correntinha para segurar e vamos continuar trabalhando normalmente. O próximo ponto será uma diminuição. Feita a diminuição, em seguida, um ponto baixo. Próximo ponto, uma diminuição. E vamos finalizar a volta fazendo quatro pontos baixos. Finalizada a carreira, vai ficar desta forma, formando o bico do sapato do elfo ali na frente. Próxima carreira, vamos começar fazendo dois pontos baixos. Agora, vamos fazer quatro diminuições seguidas. A correntinha da carreira anterior também será considerada como um ponto baixo. Terminada as quatro diminuições, vamos finalizar a carreira com dois pontos baixos. Terminamos a carreira com oito pontos baixos e, a partir de agora, toda a perna será trabalhada com oito pontos. Iremos trabalhar, então, mais duas carreiras na cor marrom. Duas carreiras de um ponto em cada ponto da carreira anterior. Estou finalizando a segunda carreira de oito pontos. Então, para finalizar a peça, vou fazer um ponto baixíssimo no último ponto da volta. Vou afrouxar a linha da minha agulha e vou cortar o fio. Vou vir com a minha agulha no primeiro ponto da carreira, de dentro para fora, vou atravessar a minha agulha e puxar a alça da agulha por dentro do primeiro ponto. Feito isso, vou puxar a pontinha solta para dentro da alça da agulha para arrematar a linha. Finalizado, o sapato do elfo vai ficar desta forma. Agora, iremos trabalhar na cor branca, então, vamos começar fazendo o nozinho inicial. Vamos colocar na agulha e prender essa linha em um lugar qualquer ali na nossa peça. Vou inserir a agulha em qualquer um desses pontos e vou fazer o primeiro ponto baixo da carreira. E vamos trabalhando um ponto em cada ponto da carreira anterior. Vamos trabalhar duas carreiras na cor branca. Finalizada todas as seis litros, a perna vai ficar desta forma. Terminei as duas carreiras na cor branca, eu já arrematei e escondi o fio, então, agora iremos trocar para a cor verde. Então, novamente, fazemos o nozinho inicial e vamos prender em um lugar qualquer aqui na nossa peça. E assim como foi feito na cor branca, vamos trabalhar duas carreiras na cor verde. Vamos repetir esse processo em toda a perna. Iremos fazer um total de seis litros. Três litros brancas e três litros verdes. Todas as carreiras serão um total de oito pontos baixos. Trabalharemos assim, alternando as cores. Terminada as seis litros, a perna vai ficar desta forma. Aqui, eu já arrematei a minha linha e coloquei enchimento. Terminada as duas pernas, agora iremos trabalhar o restante do corpo. Para isso, eu vou começar com o nozinho inicial. Vou colocar na minha agulha. Agora, vamos pegar a primeira perna com a frente apontada para você e vamos fechar o topo desta forma. E vou atravessar a agulha de um lado até o outro para eu trabalhar os pontos baixos fechando esta abertura. Então, eu pego na parte da frente, na de trás, e vou fazendo os pontos para fechar o topo aqui da perna. No fim, eu vou acabar fechando com quatro pontos baixos. Terminados os quatro pontos baixos, vamos trabalhar quatro correntinhas. Feito as quatro correntinhas, vou pegar a próxima perna e vou fazer da mesma forma. Vou segurá-la apontada para frente, fechar o topo e vou trabalhar quatro pontos baixos. Pegando os dois lados da abertura. Finalizado, teremos um total de 12 pontos. E agora, para continuar, eu vou fazer duas correntinhas. Vou virar o trabalho, vou voltar no mesmo ponto em que finalizei e fazer o primeiro ponto alto da carreira. E vou seguir trabalhando toda essa carreira com pontos altos. Terminado os 12 pontos altos, vai ficar desta forma. E novamente, duas correntinhas, vira o trabalho e vamos mais uma carreira de 12 pontos altos. Iremos repetir essas carreiras de 12 pontos altos desta forma, até obtermos um total de 11 carreiras de pontos altos. Finalizada todas as 11 carreiras, a peça vai ficar desta forma. Agora, na próxima carreira, iremos prender os braços. Então, para isso, vou fazer uma correntinha e virar o trabalho. Vou inserir a agulha no meu primeiro ponto. Vou pegar o primeiro braço e um dos pontos que foi feito para fechar o topo. Vou pegar os dois pontos juntos e fazer o ponto baixo. No seguinte ponto, novamente, vou pegar um ponto no corpo e um ponto no braço. Desta forma, e fazer normalmente o ponto baixo. Agora, vou trabalhar com pontos baixos até o antepenúltimo ponto, onde iremos prender o próximo braço. Sobraram dois pontos aqui na carreira, então, iremos prender o próximo braço da mesma forma. Pego um ponto no corpo e um ponto no braço. E vamos fazer normalmente o ponto baixo. Mais uma vez, um ponto no corpo e um ponto no braço. E vamos trabalhar o ponto baixo. Para finalizar, vamos fazer uma correntinha e cortar a linha. Vou cortar essa linha, já deixando uma sobra o suficiente para costurar essa peça na guirlanda. Agora, é só desfazer a alça da agulha. Está terminada, a peça do corpo vai ficar desta forma. Vamos começar fazendo um anel mágico de quatro pontos baixos. Feito os quatro pontos baixos, vamos puxar a pontinha solta para fechar o anel. Eu estarei utilizando essa mesma ponta como meu marcador. Agora, iremos trabalhar três pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Vamos colocar três pontos baixos dentro de cada espaço. Agora, na próxima carreira, vamos começar fazendo um ponto baixo. Em seguida, vamos repetir a sequência de um aumento de três pontos. E dois pontos baixos. Vamos repetir essa sequência três vezes. Um aumento de três pontos, dois pontos baixos. Terminadas as repetições, vamos fazer novamente um aumento de três pontos. E no último ponto da carreira, um ponto baixo. Próxima carreira, vamos começar com dois pontos baixos. Em seguida, vamos repetir a sequência de um aumento de três pontos. E quatro pontos baixos. Vou repetir essa sequência de um aumento de três pontos e quatro pontos baixos, três vezes. Terminada a sequência, vamos fazer um aumento de três pontos. E vamos finalizar a volta com dois pontos baixos. Na próxima carreira, vamos começar fazendo três pontos baixos. Em seguida, vamos repetir a sequência de um aumento de três pontos. Em seguida, seis pontos baixos. Então, eu repetirei essa sequência de um aumento de três pontos e seis pontos baixos, três vezes. Terminadas as repetições, vamos finalizar a carreira com um aumento de três pontos. Em seguida, três pontos baixos. Agora, na próxima carreira, iremos trabalhar pegando apenas as alcinhas de trás do ponto. Então, vou inserir a agulha dentro das duas alcinhas para pegar apenas a alcinha de trás. Desta forma. E vou trabalhar um ponto em cada ponto da carreira anterior. Trabalhando apenas na alça de trás do ponto. A partir de agora, vamos trabalhar oito carreiras seguidas de um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Serão oito carreiras de 36 pontos baixos cada. Trabalhadas as oito carreiras. Agora, vamos começar a fechar. E como é trabalhada em espiral? Podemos ver aqui que onde a minha linha terminou não foi no mesmo lugar, porque aqui estava no meio. Ela estava aqui e ela foi e caminhou tudo isso pra cá. Então, como em espiral não tem como manter uma forma certinha, então o que é que deve fazer é o seguinte. Olhar o ponto do meio aqui do canto, subir por rumo mesmo, seguir aqui subindo reto. Eu determinei aqui esse meio e marquei pegando os dois pontos do lado. Marcando o primeiro, eu marquei os próximos aqui, contando seis pontos de estática entre cada. Por um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos, pega os três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pegou mais três. É assim que vamos determinar os cantos da nossa caixa. Então, na próxima carreira, vamos trabalhar pegando apenas a alcinha de trás do ponto. Então, vamos trabalhar normalmente pegando apenas a alcinha de trás do ponto. E onde colocamos os alfinetes, vamos trabalhar diminuições triplas. Então, eu vou pegar aqui a alcinha de trás de todos esses três pontos. Peguei do primeiro, do segundo, do terceiro e vou atravessar a linha através de todas essas alças. E tá feita a diminuição tripla. Vou colocar o marcador aqui na diminuição, pois todas as diminuições seguintes serão feitas exatamente no mesmo lugar. E vou seguir trabalhando toda essa carreira dessa forma. Pontos baixos normalmente e diminuições triplas onde estão os marcadores. Então, vamos lá. Cheguei ao final da carreira, pois é possível ver aqui onde começamos a trabalhar. Pegando apenas a alça de trás. Então, a partir daqui, trabalharemos os pontos baixos normalmente, pegando as duas alcinhas do ponto. Eu não irei marcar o primeiro ponto, pois, como disse, iremos trabalhar fazendo as diminuições nos cantos. Então, vou seguir fazendo os pontos baixos. E aqui, cheguei no meu marcador. E vamos fazer a diminuição pegando o ponto à esquerda e à direita do marcador, pois é uma diminuição de três pontos. Então, pego as três alças e faço a diminuição de três pontos e volto ao marcador. Vou seguir trabalhando desta forma até fechar a peça. Aqui, eu trabalhei até sobrar apenas dois pontos baixos entre cada marcador. E quando chegarmos nesse ponto, onde tem apenas dois pontos baixos entre cada marcador, podemos removê-los. E então, colocaremos o enchimento. Cuidado para não colocar muito enchimento e deformar a peça. Ela tem que manter o seu formato de cubo. Terminado de colocar o enchimento, vamos trabalhar quatro diminuições triplas seguidas. Finalizadas as quatro diminuições triplas, eu cortei a linha e desfiz a alcinha da agulha. E agora, eu vou terminar de fechar o topo com o auxílio de uma agulha de tapeçaria. Vou arrematar. E esconder a ponta solta, atravessando pelo trabalho. Para a fita do laço, eu fiz um cordão de correntinha bem longo. Eu não contei quantas correntinhas eu fiz. Eu apenas fiz uma correntinha bem comprida. Agora, iremos fazer a amarração. Vamos escolher o lado que você gostou mais. No meu caso, este lado aqui ficou mais bonito. Então, ele vai ficar em evidência. Então, vou começar posicionando o lado que eu gostei mais para baixo da fita, desta forma. E vou cruzar as fitas por cima. Como se estivesse amarrando um presente normalmente. Feito isso, vou torcer para as laterais. Desta forma. E vou levar as pontas para a frente do presente. Feito isso, vou atravessar as pontas por debaixo desse cordão que está atravessando no meio do presente. E agora, irei amarrar um laço normalmente. Amarrado o laço, vamos ajustar para ficar posicionado no centro. E vamos puxar as pontinhas soltas para ajustar o tamanho deste laço. Terminado de ajustar, agora iremos desmanchar essas pontinhas aqui, até deixar um tamanho de fita que lhe agrade. Então, eu vou vir aqui e vou desmanchar os dois lados. Aqui, eu desmanchei e igualei as duas pontas. Agora, irei colocar um pinguinho de cola em cada pontinha para não desmanchar. Estou utilizando cola de tecido. Após a cola secar, irei cortar o excesso de linha. Para garantir que a fita não vai sair do lugar, irei fazer alguns pontos utilizando agulha e linho de costura. Finalizado, o presente vai ficar assim. Agora, iremos montar nossa guirlanda. Já colocamos a alcinha aqui. E onde colocamos a alcinha será o centro desta guirlanda. Então, a flor, irei costurar ela um pouco fora aqui do rumo do meio. Vou descer um pouco e vou costurar a flor. Então, vou começar com a parte de baixo. Vou posicioná-la mais ou menos aqui. E irei costurá-la na guirlanda. Terminado de costurar a primeira camada de pétalas, irei alinhar o centro da parte de cima com a de baixo e irei costurar. Aqui, eu já prendi o presentinho na mão do elfo. Então, irei posicioná-lo mais ou menos no centro, abaixo. Desta forma. E utilizando aquele fio longo que deixamos sobrar ali no corpo, vamos costurar. Finalizada a costura do corpo, eu prendi apenas esta parte de cima aqui mesmo. E agora, iremos costurar a cabeça do elfo. E agora, iremos costurar. Finalizada a costura, a peça vai ficar desta forma. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou deste tutorial, não se esqueça de clicar no gostei embaixo deste vídeo para apoiar o canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder as notificações. Nós encontramos no próximo vídeo. E aí 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 O que é isso?